Que é mano, foram 10 anos fazendo batalha por diversos lados, só quem viveu tá ligado É, nós já foi até pra BH, mano, a gente conheceu a galerinha ali da aldeia lá em BH Num evento face, 5 faces, que o pai do Leozinho que fez esse evento Aí a gente conseguiu classificatória pro Afroking e pro Peu Eu lembro isso aí, mano, eu lembro de nós A gente foi lá pra BH, então a gente conheceu praticamente na época o hip hop inteiro O hip hop, não, o rap na época Que ano foi isso, mano? Você lembra mais ou menos? Eu sei que faz um tempinho bom A gente começou em 2012, a partir de 2013, praticamente ação consciência fez parte de 90% dos eventos de hip hop da cidade Não tô sendo exagerado, não Tá vindo tudo mesmo Às vezes a gente não tava tocando, mas a gente tava na organização, entendeu? E quando a gente tava tocando, tava na organização, tava no rolê, o bônus Tava de galera lá acompanhando Mas dificilmente, depois de 2013 ali, um evento de hip hop a gente não fez parte da organização, entendeu? Porque eu tinha muita visão sobre organização de eventos, sempre vim com essa escola Então acredito que isso que fez eu conhecer realmente o movimento Porque a partir do momento que você faz um evento Qual que é a graça de ser num evento de rap e só ver o MC? É demais É um conjunto Todo rolê, né, mano? Porra, você for num evento de rap, vai ver todo mundo Dançarino, skate Todo movimento O DJ O grafite Não tem isso de ficar, mano Mano, eu acho que até eu e o Cria já cantou já, mano, no rolê de vocês Já chamei o Cria aqui da Zona Norte, porra Vamos chamar ele daqui um dia também O Lugo Negri, pra nossos amigos Mano, enquanto você iniciou, qual que era a sua maior preocupação? Era criar um beat? Criar uma letra? Como que era, velho? Minha maior preocupação sempre foi o ao vivo Não o show ao vivo, né? Era nem o show ao vivo Era o ao vivo da pessoa à rua Sabe? Porque, tipo, eu entrei num rap de uma vez Eu não tava entrando ali pra pegar mulher, nem nada Então, meus parceiros podem falar Eu proibia no camarim mulher, mano Durante os três, quatro primeiros anos Caraca, mano Eu não queria nenhuma coisa vinculada Com dizer que a gente tava ali por onda O Vidal fez até uma rima Não sei direito, mas ele falava o contexto da rima Que Quero ver você durar mais que três anos Aí você vem falar mal de mim, entendeu? Hoje, achando que é mamata Achando que vai estourar daqui dois meses Vai lançar uma música e tudo vai dar certo Foi o tempo, só de falar Aí, quando vira o ano Aí, ah, acho que isso não tá dando dinheiro, não E para, entendeu? Então, o hip hop é mais que isso, saca? Então, tipo A gente sempre viveu o hip hop mesmo Cultura e vivência, né, mano? Resiliência, né? É uma vivência Resiliência, resistência ali o tempo inteiro, né, mano? Persistir daquele modelo É Hoje, eu falo pra você Hoje eu já penso mais grandioso Hoje eu já tenho uma experiência Já tomei muito, muito prejuízo Já fiz evento Já trouxe Costa Gold Já trouxe Matuê, né, mano? Já trouxe Matuê Já trouxe, sei lá, mano Eu trouxe muita gente Se eu for falar todo mundo aqui Mas eu vou dar um exemplo Tipo Freud, Menestrel, Cacifo Clandestino Rincon Sapienza Rincon, mas Estradaço hoje geral Sei lá, mano Tipo, muito, muito Nocivo, Fernando Nocivo Nocivo, Xamon Gigante Adonai, X Costa Gold Tem até música com Adonai Tem música com o Cris da 1kg Tem música com o Hot Orel Tem música com o Galho do Primeiramente Tem música Galho, conheci o Galho na sua casa Pois é, o Galho passou aí Uma semana e meia Aí no Itatiaia Pô, na Zona Norte Primeiramente E essa parada é muito louca Que você vai fazendo um network ali Até pra algum som seu Você consegue ter participação Nesses caras, né, mano? Sim E é graças ao movimento Hip Hop Não é graças só ao rap O rap é o que faz Faz a minha arte O rap é a minha arte Mas o hip hop Ele é muito maior Do que a minha arte Entendeu? Tipo, por exemplo Tô atrás de fazer um festival Que eu vou colocar Performance de dança Vou colocar batalha de MC Saca? Vou colocar os shows dos MCs Como é online mais performático E não vou pôr o cara pra cantar Ali, pegar o microfone e cantar Vou Show mesmo Showzão cabuloso mesmo É evento O visual O áudio Tudo isso É online Porém, tipo Gringalismo Subiu nível É padrão A gente tem arte aqui Tem vários artistas Muito foda em Goiânia Tem tantos que não dá pra falar Todos Mas pessoas que eu sou próxima Tipo o Jimmy, sabe? Muita pessoa Muita pessoa Brava Marratti Jimmy Saca, Monteiro Emídeo Ali a Multiverso Tem mais de 200 MCs Na Multiverso Hoje lançando som Entendeu? Então, tipo Tem muita artista aqui O que a gente falta? Uma autoestrutura Então, eu sempre corri atrás da estrutura do hip hop Então Correria Correria da cena Acredito que até o hip hop Muito Por exemplo O Mahatma Que era do clã Até falou Mano, pegar a visão de como era A estrutura de um artista Sobre ter um técnico de som Ter um técnico de luz Porque você vai ser contratado Pra um show É... O cara vai te dar um puta palco Onde você não sabe mexer no palco Adiantou do que o palco? Adiantou nada, mano Você é louco Aí você fala Não, cantei no palco principal Do Vaca Amarela E aí? Você piscou as luzes, pelo menos? Quase ficou parada O show inteiro Porque as luzes Jogou uma fumacinha Sacou? Fala nisso Tem um reverb Tem um compressor ali Tá aplicando Você tem a possibilidade, pô Aí, moleque Nós dá o nosso show aqui também Fumacinha, luz Traão de luz